Olá pessoal do CIDO PROJETO, olha nós aqui de novo, o que nós vamos fazer no canal hoje? Hoje eu vim mostrar para vocês na prática como medir o regulador STR50103 e também hoje com uma novidade, temos também o STR50215, ele dá um bom amplificador também, sabe? É uma novidade também, né? Para vocês aí do canal, espero que vocês estejam aí aproveitando essas dicas, ok? Tá aqui ó, esse aqui é o STR, ok? O STR50215, aí ó, ok? Dá também para usar ele como amplificador, ok pessoal? Eu vou fazer a medição, eu vou fazer a medição dele, esse daqui embora esteja apagada, embora esteja apagada da numeração, ele é o mesmo, ele é o mesmo, é... STR215, é porque eu não tenho outro para mostrar para vocês. Então o que vocês vão fazer? Vocês vão contar aqui, vocês vão contar aqui o primeiro pino, vocês vão fazer o seguinte, o primeiro pino vocês vão cortar ele, ok? Aí ó, corta o primeiro pino, pode cortar mesmo, pode cortar bem no pezinho dele, assim, exatamente assim, ó. Aí vocês vão contar, um, dois, três, quatro, o quarto pino vocês cortam também. Aí, cortam também o quarto pino, aí ele vai ficar um transistor, ok? Agora vamos fazer a medição dele aqui, ele vai ficar exatamente como esse aqui, ó. Aí, né? Base, coletor e emissor, base, coletor e emissor. Vamos fazer uma medição dele aqui, para vocês verem aqui. Ele é um transistor NPN, ok? Estou aqui na escala de... De X10K, ok? Na escala de X10K. E vamos fazer a medição aí para vocês verem. Vamos pegar, vamos, já vamos colocar diretamente na base e no coletor. Vai conduzir. Ok? Aí, conduziu. Emissor. Conduziu. Vice-versa, ele não pode conduzir na escala de X10, X10, ok? E não pode conduzir. Se caso ele conduzir, ele está em curto, esse transistor não dá para a gente fazer os nossos projetos de amplificadores, ok, pessoal? Esse daqui, é esse daqui, ó. É o 500... É o STR 50215, ok? Também vou fazer uma medição nele aqui, para vocês verem aqui, ó. Vou pegar aqui o primeiro pino. Aqui a base, tá vendo? Base já está na base. Vamos colocar agora no coletor. Coletor. Coletor e emissor, ok? Esse transistor aqui é o mesmo desse daqui. Embora não esteja numeração aqui, porque ele está gasta, eu não disponho de outro para mostrar para vocês, ok? Vamos eliminar esse daqui. Esse daqui é o mesmo desse aqui. Então, a gente tem aqui, ó. Um belo transistor para montar um amplificador com o STR215, ok, pessoal? Agora, vamos fazer aqui o mesmo que a gente fez aí com o STR50215, nós vamos fazer com o STR50103, ok? STR50103, a gente vai cortar aqui no terminalzinho, no finalzinho dele também, aí, medindo na prática os amplificadores que eu estou apresentando no canal aí. Novidade aí para vocês, pessoal. Espero que vocês estejam aí realmente gostando, ok? Vai ficar exatamente assim, ó. Corta o primeiro pino, pula. Segundo, terceiro, quarto não corta. Corta o quinto, ok? Corta o quinto pino e a gente vai ter aí também um ótimo amplificador ali, ó. STR103. Um ótimo amplificador, 50C. Mas por que ele é um bom amplificador? Porque dentro desse circuito integrado, regulador, temos três transistores embutidos, ok? Temos três transistores, o qual faz dele um ótimo amplificador, pelo menos na minha opinião. Não sei na opinião dos outros, porque eu uso, eu estou usando ele. Então, ele está muito bom aí para projeto de sucata, ok, pessoal? Então, está aí. Vamos fazer a medição dele também, né, para vocês verem aí. Vamos pegar aqui a base. Está aqui a base. Agora vamos para o coletor, olha lá. Coletor e emissor, ok? É isso aí, ó. Está vendo, pessoal? Ao contrário, ele não pode defetir. Ele não pode dar continuidade alguma. Porque se caso ele der, ele está com defeito. E esse transistor não vai dar para a gente montar o nosso amplificador, ok? Está aqui dois caras, dois astros aí, na minha opinião, para amplificador. Pelo menos para mim, eu gostei muito. Não sei se vocês aí do canal vão gostar, mas está aqui agora também, esse novo transistor que eu encontrei, que é o 50215, o STR dos 50215. Dá um bom amplificador também, ok, pessoal? Está aí, então, os nossos dois transistores. Os nossos dois circuitos integrados STR transformados em dois amplificadores. dois transistores embutidos dentro do circuito integrado STR50103 e o STR50215, ok, pessoal? Está aí uma boa novidade para vocês. Espero que vocês gostem, ok? E não esqueçam, continue aí, pessoal, se inscrevendo no meu canal e me ajudando aí nos meus projetos, ok, pessoal? Espero que logo, logo eu estarei aí com vocês, trazendo novos projetos, ok, pessoal? Até mais. Estarei logo, logo com vocês. Até mais, pessoal.